Depois do grande sucesso do bolo de cocada, que tal aprender o famoso bolo de chocolate com morango? Este bolo delicioso só podia ser da Bolos da Paz, não é? Olá, eu sou a Miriam, culinarista da Nestlé. Hoje vamos fazer juntos um delicioso bolo de chocolate com recheio de brigadeiro com morango e cobertura de ganache. Porque com leite moça e garoto, vai dar certo. Vamos lá? Antes de começar, eu preciso pré-aquecer o meu forno a 180 graus. Essa massa, ela é amanteigada, então eu preciso bater a manteiga até que fique esbranquiçada. Lembrando, a manteiga deve ser sem sal e estar em temperatura ambiente. A manteiga já está no ponto. Eu diminuí a velocidade da batedeira e agora eu vou acrescentar o açúcar. Os ovos um a um. O leite. A cada ingrediente que eu acrescento, eu bato um pouco para misturar bem. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo Dona Benta. O chocolate em pó garoto. E por último, o fermento em pó. É só bater bem até ficar homogêneo. A massa é muito prática, já está pronta e é tudo na batedeira. Para essa quantidade de massa, eu preciso de uma forma redonda de 20 centímetros de diâmetro. Eu untei com manteiga e polvilhei com farinha de trigo Dona Benta. Se você preferir, também pode polvilhar com chocolate em pó garoto. Agora eu vou levar para assar por cerca de 30 minutos. Enquanto a nossa massa está no forno, eu já vou preparando o recheio, que é um brigadeiro com um toque especial. Em uma panela, eu vou misturar o leite moça e o Nestlé creme de leite, que vai transformar o nosso brigadeiro em um brigadeiro gourmet. Olha que chique! A manteiga e o chocolate em pó garoto, que eu vou peneirar para não ficar grumos. Agora é só misturar bem e acender o fogo. Eu vou cozinhar por cerca de 8 minutos em fogo médio, até ficar o ponto de recheio. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e não esquece de ativar o sininho. O nosso brigadeiro já está pronto, agora eu vou reservar para esfriar. Enquanto isso, eu vou começar a fazer a cobertura. E a cobertura vai ser uma ganache de chocolate meio amargo garoto. Mas você também pode fazer com chocolate ao leite ou breite. Você pode utilizar um refratário ou uma vasilha de vidro que possa ir ao micro-ondas. A barra que eu estou utilizando é de 1 kg. Eu vou utilizar agora 5 tabletinhos, que é equivalente a 500 gramas. E agora eu vou levar ao micro-ondas em potência média por cerca de 3 minutos. E a cada minuto eu paro e mexo para que ele não queime. E agora o chocolate já derreteu por completo, eu vou misturar bem e acrescentar o Nestlé creme de leite. Misture bem, raspe bem o fundo do bowl, as laterais, para misturar todo o creme de leite. Essa cobertura é muito bonita. Olha só essa textura. Já está pronto. Vamos montar o bolo? Olha como a nossa massa ficou linda. Agora eu vou cortá-la em 3 partes e começar a montagem. Para você cortar a massa do bolo, você precisa de uma faca de serra e que seja maior que o bolo. E agora é só rechear com metade do brigadeiro. Quando ele está na consistência de recheio, ele é um pouquinho mais mole e fica mais fácil de espalhar. E metade dos morangos picados. Mais uma camada da massa e repetir o processo. Coloquei meu último disco de massa e agora vamos para a finalização. Eu vou usar uma espátula para ajudar a espalhar. Primeiro eu começo pela superfície e depois eu venho pelas laterais. E como este é um bolo da Bolos da Paz, nós vamos fazer aquele efeito de calda de chocolate escorrida. É o mesmo processo da cobertura. Mas agora vamos usar o chocolate ao leite garoto. Eu já derreti o meu chocolate no micro-ondas e já acrescentei o Nestlé creme de leite. Olha só a textura. Uma dica, você só prepara ele na hora que você for usar, porque ele não pode esfriar. É só espalhar na superfície com uma colher e deixar escorrer levemente nas laterais. Para finalizar, eu vou dar um toque especial com o Nestlé e decorar com morangos. E para dar aquele toque especial, eu vou colocar umas raspas de chocolate ao leite garoto. Com um bolo desse, eu não preciso falar mais nada, não é? Agora chegou a hora de experimentar. Está maravilhoso, uma delícia. Incrível, gente. Vocês não acreditam. Agora é a sua vez de ser a dona ou o dono do pedaço. Quer impressionar? Vai lá no nosso site e faz essa receita. Te aguardo no próximo programa com mais uma deliciosa receita de bolo. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri